Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 10 de outubro de 2019, na manhã que é dia do coelho, dia do avestruz e também dia do burrão. E hoje já foi uma festa aí de coelho, né? Uma pena que não deu aí a 937 do meu grande amigo Araberto. É isso? Mas faz parte, né? Todo mundo aí jogando na cobrinha, né? Na federal, muita gente com palpite na cobra e vê o porcão aí no coco. É, vamos aí às viradinhas de amanhã. Aqui, 840 dá o avestruz. Deu pouca viradinha. 733 virou pra 337 aqui, né? Já tinha dado coelho nas 14, então foi uma festa hoje de coelho com 37. Então aqui dá a 737 do coelho. Aqui, 301. Essa dá a 103 do avestruz. E aqui, 177 do peru, dá a 711 do burrão. E eu joguei a 0977 porque eu vi ela aqui, ó. Ó, a danadinha aqui, ó. Ela tá ensaiando pra vir, né? Ainda vou dar uma aventurada nela na coruja. Mas eu tô com palpite na danada mesmo. É na federal. Mas tá bom. Deixa eu rolar. Bom. Então amanhã, outro aviso importante aí é que a federal vai ser na sexta-feira. Ok? Então todo mundo fica ligado aí porque no sábado é feriado, né? As loterias, acho que vai parar duas horas, quer dizer, as normal, né? Porque banca pirâmide e tal, estrela da sorte, banca forte, aí vai tudo. E pirâmide, né? Vai tudo até 10 horas da noite normal. Então amanhã as dezenas dominantes, 10, 00, 01 e 11. Os bichos do dia. Coelho, burro, avestruz, vaca e o cavalo. E tá aí algumas milhares boas pra jogar invertida amanhã. E tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã. Eu na coruja agora vou de cavalo e leão. E vou jogar esse duque. 6144. Tá aí alguns duques de dezenas e também alguns ternos de grupo. Esse aqui é o primeiro, ó. 4461. Os bichos estão adiantando, né? E alguns grupos bons aí pra amanhã, ó. Coelho, burro, avestruz, galo, osso e o tigrão. Abraço aí pro Jaime. Não sei se foi o Jaime ou o Jarbas que ganhou ontem aí 38 mil reais aí no teste de dezena combinado aí da cruzeta. Então parabéns aí, viu? Muito bom. Então amanhã é dia 10. Em cima eu coloquei a 937 pra chamar ela, que é a do meu grande amigo Roberto. Embaixo eu coloquei a 246. Então aqui é o pessoal que eu vou jogar invertida aí. 7046, 3410 e 2193. Então, ó. 0739 aí do coelhão. 1937 também aí do coelho. Eu vou jogar daquele esquema, né? 607, 706, 407, 704, 413, 314. Negócio assim. E as do burrão, ó. 4210. Outra ótima do burra aí, ó. Vou até deixar ela no vídeo aí, ó. 3710. Essa é boa. E do avestruz? Tá aqui, ó. 4601. 3701 também é ótimo. Outra boa, ó. 3912. Porrão com 12 também é bom, né? Tá aqui, ó. 210, 201, 012 do burro. Outra boa aqui, ó. 410 que vem direto. 401. Outra, ó. Ainda mais que veio hoje aí a 301. Então, ó. 310 do burrão também é boa. Beleza? Então tá aí os palpites, então, aí. Para o dia 10 de outubro. Beleza? Forte abraço aí a todos aí. E boa sorte! Cheio!